O Frente a Frente entrevista César Miola, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele fala sobre as medidas de fiscalização do TCE e o envolvimento do órgão em temas que preocupam a sociedade e que geram polêmica, como o do custo das passagens dos ônibus de Porto Alegre. O Tribunal tem procurado, particularmente em relação a Porto Alegre, estabelecer uma relação dialógica, de colaboração, colocando todos os nossos técnicos à disposição para examinar previamente os editais que são levados a público. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite. E também pela rádio FM Cultura, 107,7.